E aí galerinha, aqui é o Procops Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha build sub E a build submetralhadora, vou contar pra vocês Ela tá muito mortal, eu não achei que ela estaria tão fácil de matar assim de submetralhadora O problema é você ter que estar próximo do inimigo Mas se você conseguir chegar perto do inimigo, ela é muito mortal a submetralhadora Vou mostrar pra vocês uma atividade heroica Eu mostrando a build, como é que eu uso ela Como é que provavelmente é bom usar E depois eu volto aqui na casa branca pra mostrar a build Então bora lá E aí E aí E aí Vamos lá! 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 Eu tenho 2 subs! Uma para matar de perto e uma para matar de longe! Vamos lá! 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 tanto na horizontal quanto na vertical ela balança um pouco é um pouquinho difícil de controlar o o recorde dela então coloquei um pouco mais de estabilidade aqui para para garantir acertar mais tiros no inimigo no pente estou usando munição velocidade de recarga não era nem para isso aqui velocidade de recarga dando crítico ou chance crítico é chance crítico e chance crítico aqui 10 por cento para poder bater os 60 lá tá então tá aí ó aqui deve tava errado acho que eu troquei esqueci de alterar de novo então tá aí já tá te mais da um p e o dano dela dando dela tá mortal demais 133 primeira peça como sempre né nas minhas builds de dano a máscara exótica basicamente por causa do 25 dos 25 por cento de dano crítico para mim e para o grupo e se eu colocasse aqui uma peça da socolove eu ia ganhar 15 por cento de dano crítico mas a máscara ela me dá 25 por cento de dano crítico ela me dá 10 de crítico a mais então que é melhor 15 ou 25 25 claro então a máscara exótica perfeita aqui os atletas dela é o mesmo de todas as outras bills eu aconso já viram coloquei uma uma modificação aqui ó de 11 e meio de dano crítico e tá eu geralmente eu tô sempre perto dos inimigos né então vou a maioria das vezes ganhar esses 25 os que eu tô longe eu vou ganhar 10 mas a maioria deles voltar perto então vou ganhar 25 então tá aí por isso que não estou usando duas peças da socolove a porque tu não tá usando três peças da socolove eu fiz um bate cabeça aqui conheça com essa build porque se eu usar três peças da socolove a a a outra seria né grupo sombra claro e no caso a eu não poderia usar eu poderia usar uma peça da da providência e ia ia dar no mesmo que eu usar três peças da providência e uma da socolove e se eu usasse aqui uma sesc vibra nessa minha build eu já tenho eu já tenho 60 de chance então não preciso mais de chance é se eu não tivesse os de se eu não tivesse ainda 60 o três peças da socolove uma sesc e grupo sombra seria perfeito mas como eu já tenho 60 de chance eu não preciso da chance da sesc vibra então coloquei ó a providência que vai me dar pelo menos dando tiro na cabeça não é muito fácil e não é muito consequente acertar o tiro na cabeça com sub mas hora ou outro tiro pega e quando pega dá o dano a mais e é isso que importa dá o dano a mais e com a vibra eu teria 10% de chance eu já tenho 60 então eu teria 10% de chance jogado fora então por isso que eu não estou usando eu três peças da socolove sesc e sombra e iria dar no mesmo eu usar três peças da sócolove sombra e providência que a três peças da da ia dar no mesmo de três peças da providência sócolove e sombra então eu fiz esse essa calculada aí tanto aqui primeira peça da providência da antiga na cabeça ela ainda eu ainda preciso pegar um colete de um melhor ela ele tá com 13 de arma efeito de status que não me é útil e é que eu coloquei o dano crítico dano crítico e uma modificação aqui ó de 10,7 de dano crítico ele veio com inquebrável que é a parte de sobrevivência dessa build tá o inquebrável e teve tem horas acho que se não me engano teve hora no combate lá que eu usei o inquebrável então o mínimo pelo menos de sobrevivência numa build que você tem que matar os cara de perto ou pelo menos ruxar para perto deles para poder matar eles então tem que ter o mínimo de sobrevivência na build e esse mínimo é o inquebrável é segunda peça coldre 10% de chance 15 de arma como já tinha um 60 coloquei o dano crítico 12% de dano crítico aí e ele não tem mod né como todos sabem coldre vamos para a joelheira joelheira da sokolov tem que ter né pelo menos uma peça da sokolov para lidar o dano de subir e ó 10% de sub e aqui ele veio com 10,7 de arma de dano veio com 4 de chance e eu alterei ó os 12 de crítico eu não colocaria a arma porque a arma eu ia ganhar só 5% a mais e crítico e eu vou ganhar 12 né então 12% de dano crítico luva grupo sombra primeira peça 15% de dano crítico ele veio com 11 de arma 4,4 de 15 de chance e aqui eu coloquei claro né o dano crítico como já tem dano e chance a terceira consequentemente é crítico então tá aqui ó dando crítico a terceira peça da providência mais 15% de crítico ela veio com 12,6 de arma 5 de arma 5 de chance e aqui é claro como sempre dano crítico como quando já vem uns dois esses dois é dando de arma e chance passando do meio o outro já tá crítico ou vice-versa ou ou chance ou se esses dois ver o alto eu taco de arma então e aí uma modificação de 11,4 de dano crítico e o talento da com postura quando tem cobertura mais 15% de dano de arma vigilância aqui nessa build é negativo usar vigilância aqui porque não tem como você não tomar tiro atirando de tão perto então você pode até tentar mas você não vai usufruir nada do talento você não vai usufruir nada 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 do talento porque você vai ter que estar perto do inimigo para matar ele e aí ó você vai perder o dano toda vez que tomar tiro e não tem como você não tomar tiro uma hora outra você vai tomar tiro e esse tiro você vai perder o talento e sua mochila vai estar sem dano nenhum e aqui com co postura mesmo tomando tiro eu continuo atirando no inimigo até bater o inquebrável ou até minha proteção esgotar bastante para poder tentar eliminar o inimigo mesmo tomando tiro então tá aí a compostura e vamos para os atributos aqui é padrão sobrevivência comédia reviver e drone de cura padrão ali vamos atributos 60 de chance como já disse a beijo tá com 60 164 só que claro não é 164 lembra que eu tô usando a máscara a máscara aquele talento dela de 25 por cento de dano crítico não vem aqui os atributos ele ele aparece na hora que eu atiro no inimigo então com esse dano crítico aqui 164 mais 25 por cento da máscara eu vou ficar com 189 de dano crítico se eu matar com inverno negro 189 mais 50 vou ficar com 239 de dano crítico olha isso coisa que com a com a tagarela não conseguiria com inverno negro eu consigo 200 eu consigo 239 dano crítico quando bate o matador perfeito e aqui ó o padrão dela é padrão dela é com 189 de dano crítico né tá 164 de novo repetir por causa do talento da máscara a máscara esse talento dela não a não não fica direto no atributo lá não fica fixo no atributo mas sempre quando eu atiro no inimigo bate talento de 25 por cento de dano crítico ó você e todos os seus aliados recebem um bônus com base na distância do último inimigo que você atingiu então eu sempre votar sempre nos 15 metros na faixa dos 15 metros aí 25 por cento de dano crítico então aqui vai ficar 189 de dano crítico é o que eu tenho nessa build que claro dá para mim melhorar dá para melhorar é quando eu conseguir quando eu consegui o o relógio o pau relógio e aí eu coloco mais 10 por cento de dano crítico aí e aqui vai ficar cento e aqui vai ficar 100 de 170 de 189 vai ficar 199 de dano crítico com mais 50 por cento do inverno negro vai ficar 249 de dano crítico é muito dano crítico aí então tá dante na cabeça 60 primeira peça da providência padrãozão dando a proteção para dar inverno negro e é isso aí o resto é só questão do dano mesmo é só o que importa nessa vida que é o que é o dano então tá aí galera essa minha vida de sub é você que tem uma build parecida ou com outras peças ou que usa outro deixa uma comentada aí que variação importa também tá é bom ter variação e é isso aí não esqueça de deixar o like não esqueça de se inscrever que eu ainda vou postar a outras outras e outras build e brigadão valeu e